E aí pessoal, tudo beleza? Carlos Cine por aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre inteligência artificial nos games e no nosso dia a dia também. Esse vídeo é oferecido pelos parceiros aqui do canal Akizoff. Akizoff é uma loja online que vende chaves de ativação do tipo OEM para diversos apps. Mas os que realmente se destacam, especialmente aqui para nós, são os pacotes do Windows e do Microsoft Office. Eles têm lá chaves de ativação originais do Office 2019, do Office 2021, do Windows 10 profissional e do Windows 11. E o Windows 11 é o assunto do vídeo de hoje também. Isso porque o Windows 11 há alguns meses fez uma grande atualização no seu sistema, que foi em parte revolucionária e em parte cheia de problemas. Nós não vamos falar dos problemas, mas vamos falar da parte revolucionária. Esse update, essa atualização do Windows 11 consolidou a parceria da Microsoft com a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. Você já ouviu falar no ChatGPT, né? Se por acaso você não ouviu falar no ChatGPT ainda, você com certeza vai ouvir falar muito dele ainda. O ChatGPT é uma linguagem de inteligência artificial que está revolucionando a forma como a gente interage com a internet e com o nosso dia a dia, vai revolucionar com certeza o nosso dia a dia de forma geral. E essa inteligência artificial é realmente incrível porque ela está sempre em evolução. A cada vez que alguém interage com ela, ela está aprendendo. É, cara, é absolutamente assustador. Pelo menos pra mim é muito assustador. Mas também pode ser muito útil. Eu não vou entrar em detalhes, né? Muito a fundo nisso até porque, primeiro, porque eu sou meio ignorante nessa parte. Eu não sei tanto assim. Eu sei só o superficial. E também porque a ideia desse vídeo aqui é mostrar que a Microsoft entrou de cabeça nesse mundo e está apostando totalmente nessa integração entre o Windows e a OpenAI, né? E o ChatGPT. Desde o início do ano, então, como eu falei nesse update, ferramentas da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, estão sendo integradas ao Windows 11. Essa última versão do Windows, né? Pra ajudar nas funcionalidades do sistema, mas no back-end. A gente nem fica vendo muito. É como um motorzinho ali retroalimentando a plataforma com informações. Eu fico pensando, será que a gente está criando um monstro? E mesmo que a gente esteja criando um monstro, agora já é tarde demais, pessoal. Não tem como dar a volta mais. Inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia e a gente vai ver o resultado. Nós, pra nós leigos, assim, não se sabe exatamente o que isso vai significar na prática. Mas é esperado que o ChatGPT melhore muitas ferramentas do Windows. E não só ferramentas, né? A usabilidade do Windows, né? Ali, antecipando ações do usuário, sugerindo textos, completando textos, gerando legendas automáticas, né? Muito precisas. Fazendo cálculos. Ou seja, pode ser que melhore até o próprio Office, o pacote Office da Microsoft. E além de reconhecimento de voz, né? De imagem, enfim. Cara, é muita coisa que o ChatGPT pode fazer. Pra melhorar essa usabilidade do Windows e ferramentas que a gente usa no Windows. É um futuro que, na minha opinião, é muito assustador. Mas que também é muito promissor, né? A gente fica... Eu acho muito interessante, cara. Então, se você, por acaso, não quer perder esse bonde da inteligência artificial, do ChatGPT, o Windows 11 é uma ótima porta de entrada. Mas eu, particularmente, como sou fã da indústria dos games, né? Quem acompanha o meu canal sabe. Tô muito curioso pra saber o que vai acontecer com a inteligência artificial. É essa inteligência artificial aí, né? Invadindo os games. Eu quero ver essa ferramenta da OpenAI, né? Eu quero ver o ChatGPT começar a ser integrado nos games. O que pode acontecer? Eu acho que um monte de coisa pode acontecer e a gente já tá começando a ver isso. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem um modder chamado Art from the Machine que aplicou o ChatGPT no Skyrim. No Elder Scrolls Skyrim. Todo mundo conhece o Skyrim, né? Saiu pra todas as plataformas. E, cara, essa integração faz com que cada NPC do jogo crie vida, praticamente. Eles têm vida própria. Claro que tem seus limites, até porque é um modder, né? Uma coisa muito inicial ainda. Mas, cara, as possibilidades são espetaculares. Essa integração faz com que os NPCs saibam muito mais do lore do jogo. Saibam muito mais de onde eles estão. Das coisas que eles interagem. Eles lembram do jogador, né? Das interações com o jogador. Você já pensou? É revolucionário demais. É muito legal. E eu vou mostrar um trechinho do vídeo pra vocês verem, né? Os NPCs que normalmente falam aquelas frases soltas ali, muito desconexas ou coisas muito pré-determinadas. Conversando com o jogador, praticamente. Ainda numa maneira muito robótica, né? Mas, ainda assim, é muito legal. Cuida só. Dá uma olhadinha. Essas legendas que você tá vendo aí não são do jogo, viu? Foram geradas automaticamente pelo YouTube. Então tá longe de tá perfeito. A gente consegue perceber que ainda é algo muito preliminar. Toda vez que o jogador interage com alguma pergunta que foge do normal do jogo, o NPC pede um tempinho pra pensar. Que nada mais é do que a inteligência artificial do chat GPT vasculhando o código do jogo pra contextualizar e, provavelmente, até informações fora do jogo na internet pra produzir um texto, uma história. É muito louco. É muito impressionante, muito legal e muito promissor. E aí eu fico pensando, né? Que outras formas criativas o chat GPT pode ser integrado nos games? Eu acho que tem muitas formas, né? Não só o chat GPT, né? Inteligência artificial de forma geral, né? Como é que essas inteligências artificiais aí que se retroalimentam podem melhorar a nossa experiência com os games? Você já pensou sobre isso? Já deu uma olhada sobre isso? Manda aí nos comentários, me diz o que você acha sobre isso. E, como eu disse no início do vídeo, né? Esse vídeo aqui é um oferecimento dos nossos parceiros Kizof. Justamente porque a Kizof oferece uma excelente porta de entrada pra quem quer começar a interagir com o Windows 11 que tá com o chat GPT. Porque eles vendem chaves tipo OEM originais pra você ativar o seu Windows 11 aí por um preço, cara, muito atrativo. Por menos de R$50, você pode adquirir uma chave do Windows 10 profissional aí e se o seu dispositivo suportar o Windows 11, você pode atualizar de graça depois. Eu vou deixar vários links das promoções da Kizof aí na descrição e você pode usar os cupons exclusivos aqui do CIRNSTUFF pra comprar com mais barato ainda. Ó, tem o cupom CS50 pra você comprar com 50% de desconto aos produtos da família Windows e o cupom CS66 pra você comprar os produtos da série Microsoft Office com 66% de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo falando sobre o chat GPT. Você já brincou no chat GPT? Manda aí nos comentários como é que foi a sua experiência. Muito obrigado por assistir, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo. Até mais. Eu estava apenas tomando um descanso do shopping e decidi vir aqui para relaxar por um pouco. O banheiro do Banheiro é sempre um bom lugar para se desligar depois de um longo dia. Olá, eu sou Adriana Evanickson, blacksmith e proprietária de Warmaidens e Whiterun. Uma entrevista, você diz? Assim que não interferir com meus estudos, eu não sei por que não. Eu aprecio a cultura nordica. Eu não compartilho o próprio mindset do que eles fazem. Eu prefiro viver um mais confortável, aprecio a música, e aprecio a música, e aprecio a beleza do nosso país. O que a criada de inteligência e a construção pode nos perguntar como definir a vida e a consciência. Ultimately, the existence of constructs such as automatons can serve to further our knowledge and understanding of the world around us.